Bom dia, o senhor veio arrumar o carro? Não, vim tirar um racho Ô bichinho, você vai subir? Não, bichinho, tô esperando o apartamento descer Flores? Não, rabanetes Existe cada pergunta Não, bichinho, não, bichinho Não, bichinho, não, bichinho, não, bichinho Não, bichinho, não, bichinho, não, bichinho Não, bichinho, não, bichinho, não, bichinho